E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Juanfran comemorativo. É isso aí galera, não sei se vocês chegaram a ver meu vídeo do Hazard que eu soltei agora recentemente e queria pedir desculpas como eu pedi lá porque realmente eu fiquei sem internet nesse final de semana, nesse feriadão e aí não tive como fazer os vídeos assim que saiu o desafio, beleza? Bom, pedidas as desculpas, vamos rapidamente começar esse desafio, lembrando que se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também já se inscreve no canal, já manda aquela voadora no like pra gente começar bem esse vídeo e vamos que vamos com você já colocando a nossa playlist de DMS que está ali em cima nos seus favoritos, ok? Vamos começar com Atlético de Madrid, você precisa ter overall 85, entrosamento 85 e pelo menos 2 jogadores do Atlético de Madrid está aí o time mais barato do mercado, está entre 34 e 50 mil coins nesse instante. O próximo é Espanha, você precisa ter 84 de overall, 85 de entrosamento 2 jogadores espanhóis pelo menos, mole, mole, fácil, fácil, 35 mil coins nesse desafio. Juntando os dois, obviamente, dá algo em torno de 70 a 100 mil coins mais ou menos, dependendo da sua plataforma, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.brcapzeta Conheça nosso Instagram, arroba capzeta games, nosso Twitter, arroba capzeta e o nosso Twitch, barra capzeta É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!